Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT, a liberdade de Augusto tem um preço. É melhor você não tentar me passar a perna, porque ele ainda pode voltar pra cadeia. E Carmen também paga caro. Olha, eu não sei o que Elisa te disse, mas obviamente ela se enganou. Eu não disse ao meu pai nenhuma palavra do que aconteceu. A Elisa tem razão, mas eu quero que você diga nesse momento o que aconteceu entre a Carmen e o Paulo Landucci. Nesta terça, 15 para 7. Seu Augusto, que bom ver eu. Abismo de Paixão. Abismo de Paixão